E aí galera, tudo beleza? Tô aqui com mais um vídeo para o canal do outro vídeo que vocês estão seguindo ensinando e aprendendo a fazer pequenas marcas no canal eu quero pedir para vocês desde já, não se esquecer de se inscrever no canal dar um joinha, um verdadeiro like aí ajuda a divulgar, porque sem a ajuda de vocês aí o canal não vai lugar nenhum bom, aqui hoje eu quero falar como encher pilar pra fazer cacharia, entendeu? e eu tô com uma cacharia feita aqui, ó aqui tem um pilar e eu vou atravessar uma viga aqui em cima quero mostrar pra você aqui, ó foi feito um uma sapata aqui de 50x70 com uma broca de apoio, entendeu? e eu vou mostrar pra ter a ferragem aqui dentro amarrada você pode ver aí, ó tá vendo? um detalhe aqui importante você pode ver aqui, tem um pontinho de uma amarração aqui, ó essa amarração contém mais ou menos 2 centímetros que é uma brecha que nós vamos deixar aqui pra não ficar a ferragem quando você amarrar ela ficou lá assim, ó então ela chega aqui, ó ela encosta ela fica uma gretinha 2 centímetros porque o concreto fica muito seco na ferragem na tauba você pode ver aí, ó tá vendo? e assim que ela estiver travada aí vai dar sequência no vídeo aí é isso aí, ó a caixa tá fechada já vendo o pilar? tudo fechadinho aí, ó tudo travado você pode ver aí, ó entendeu? é fácil de travar ele e qual é o traço do concreto pra encher esse tipo de coluna aí, ó estamos colocando 6 baldes de areia grossa 1 saco de cimento e 5 baldes de pedra entendeu? se botar muito aberto também ele vai ficar um concreto meio feio então coloca menos a pedra e mais areia e ele vai ficar bem fechadinho aí depois que ele secar que nós tirar ele na amostra ele já ficou um pilarzinho bonito bem travado ó tá vendo? e aqui, ó já estamos preparando já o concreto aí, ó na mão mesmo aí por outra coisa e é isso aí, ó você vai assistindo o vídeo aí na sequência dele é isso aí, ó já tá cheinha já e lá começou a vazar um o caldozinho e tem um papel ali pra ele dar uma vedada tá vendo só só deixar secar e desenformar e já era já era o que tá chique no botinho ficou a caixa o pilar, né a gente vai ver como fica perfeito bem vizinho vamos ver que ele se encontra um milito não vocês vêm no começo do vídeo a gente fazendo ele, né vamos formar ele desmontar essas caixas com que a quem tem essa é que Tá vendo só? Aí, ó. Viu? Viu lá? Aí, ó. Chique. É isso aí, né? Olha. Olha só. Todo perfeito, ó. Tá vendo? Assim que tem que ser feito um pilar, ó. Ó. Firme e forte e bem acabado, tá vendo? Ele fica assim sem usar uma massa cremosa, não farofa seca, entendeu? É isso aí, ó. Quem gostou, se inscreva no canal. Não esqueça de dar um joinha. Até o próximo vídeo com mais uma dica pro canal da Degoção Civil.